Hoje, sábado, dia 8 de janeiro, e nós celebramos São Severino. Ele que nasceu no ano 410, era descendente de nobres famílias romanas. No ano 454, ele esteve no Oriente, mais precisamente sobre o Danúbio, nos confins de Nórica e da Panônia, onde erigiu mosteiros capazes de dar refúgio às populações ameaçadas e, ao mesmo tempo, serviam de pontos estratégicos para a irradiação do Evangelho entre os bárbaros. Sentia-se impelido à vida contemplativa e eremítica, e, ao mesmo tempo, era impulsionado ao trabalho missionário. Favorecido com o carisma da profecia, Severino foi vidente também no plano humano. Via ser necessário abrir as mentes do povo para a verdade evangélica. Assim, com um gesto corajoso, chegou até Comagene, já em poder dos inimigos. Mas a sua caridade concreta para com os necessitados, conquistou definitivamente o coração simples dos bárbaros, a começar pelos chefes. Gibudo, rei dos alamanos, tinha para com ele suma reverência e afeto. Claceteu, rei dos ruges, consultava-o nos empreendimentos arriscados, como se ele fosse um oráculo. Não faltaram sinais do céu para confirmar as suas palavras. Reverenciado e amado pela gente humilde e também por reis e guerreiros, Ele viveu pobremente e, sem tirar para si, proveito algum das coisas materiais. Vestia-se com a mesma túnica no verão e no inverno. Dormia as diminutas horas de sono, estendidos sobre a terra, com o silício apertando-lhe o corpo. E, na quaresma, comia apenas uma vez por semana. Morreu no dia 8 de janeiro do ano de 482. As suas relíquias são veneradas em Nápoles. Mas esse exemplo de fé de alguém que viveu toda a sua vida por amor a Deus, a ponto de sofrer, inclusive, muitas mortificações, é que peçamos também a sua intercessão no dia de hoje. São Severino, rogai por nós! decrease uso de رphasis em Nogares mandados em Nogares. Ou seja, estão всем fazerem. Fim para a gente que mora a sua vida por cima.